O que tá fazendo? Feijoada, não tá vendo? Obviamente eu tô fazendo as malas, pra me mandar desse lugarzinho nojento. Mas por quê? Porque eu me cansei. Eu estou cansado desse lugar. Não, 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 não. Não, você não me engana. Quantas vezes o meu pai te pressionou pra você ir, você se negou. Não, não faz sentido você resolver mudar de opinião de um dia pro outro. O que fez agora, tio? A bobalhona da Sabrina. Não se cuidou e está grávida. E antes da bomba explodir e armarem um escândalo, eu vou me mandar. Tio, não. Não, você não pode sair daqui, não pode me abandonar nesse momento. Eu sinto muito, Florencia. Já tá na hora de você se virar sozinha. Já tá grandinha. Olha, escuta, olha pra mim. Você me disse que eu seria uma boba. Se eu deixasse escapar a fortuna do Damião, né? E eu pensei bem. E tô decidida. Se eu me casar com ele, não somente o meu pai vai sair da prisão. Mas seríamos beneficiados com todo o dinheiro. Peraí. Senta aí. Explica melhor. Você gosta de boa vida. E nós dois sabemos o folgado e imprestável que você é. E daí? Isso também resolve o seu futuro. Peraí. Você mesma me disse que seria impossível o Damião voltar com você. Preciso de você, tio. A Almerinda está me pedindo, está exigindo um neto que eu não posso dar a ela. Um momento. Peraí. Me explica, por favor, porque eu não entendi nada. Eu fiz alguns exames numa clínica na capital. E o médico descobriu um problema no meu útero. E disse que eu nunca vou poder ter filhos. Tá, mas como você pretende fazer o que a Almerinda quer? Você acabou de dar a resposta. Preciso do bebê que você vai ter com a Sabrina. Por acaso tem noção do que você está me pedindo? Está louca do que está falando? Não. Não estou louca, tio. Estou desesperada. Me ajuda a tirar meu pai da prisão. Me ajuda a dar a Almerinda o que ela está me pedindo, por favor. Não. Esquece isso. Não tem jeito de você conseguir se dar bem. Tem. Tem sim. Se me ajudar, vai ter sim. A gente consegue. Preciso de você. Preciso de você ao meu lado. Peraí, me perdoa, mas a Sabrina não vai se prestar a isso. Do que está falando? Olha, continua fazendo o que tem feito até agora. Engana ela. Faz ela acreditar que está apaixonada. Que quer esse bebê. Peraí. E a família dela? O que eu faço com a família dela? Você exige que não conte nada a ninguém. A ninguém. E antes que dê pra ver a barriga, tira ela de lá. Tira ela da casa dos pais antes que o Henrique ou alguém perceba o que está acontecendo. Ah, que bom. E pra onde você sugere que eu a leve? Ah, eu não sei. Não sei. Leva pra capital, pra qualquer cidade, mas tem que desaparecer com ela. Qualquer lugar bem longe daqui. Olha, e depois do nascimento, o que vai acontecer? Diga que o bebê morreu. E dá pra não. Tá bom, vamos supor que dê certo. Como você pretende enganar todo mundo aqui? Não tem como fazer eles acreditarem que você está grávida. Como? Não se preocupe com isso, tio. É problema meu, eu resolvo. Não. Não, não, me perdoa. Me perdoa, mas... Isso é loucura. De jeito nenhum eu vou me meter nesse rolo todo. Eu não tenho nem paciência, nem vontade de ficar aguentando nove meses, dando uma de namoradinho apaixonado com essa pirralhinha grávida. Não, eu não vou ficar nessa porcaria de lugar. Anda? Vai? Mas eu te juro que o Henrique Tovar e toda a família dele vão estar esperando na estrada a tempo de te impedir. E eu vou me encarregar disso. Porque eu não tenho mais nada a perder. Então é melhor desfazer essa mala agora e pensar no que eu estou te propondo. Porque será bom pra você também. Porque não apenas tiraremos o meu pai da prisão, mas garantiremos o meu futuro. E o seu.